Um homem foi preso pela DEFU aqui de Mossoró. Ele foi preso porque estava praticando assalto, praticando roubo, principalmente em frente a algumas escolas. A polícia recebeu a denúncia, começou a investigar e conseguiu fazer a prisão desse homem. Detalhe, a moto que ele usava para praticar o assalto tinha o adesivo do amostradinho. Aí, ó, ficou fácil para a polícia identificar. Bota aí no ar o amostradinho. Eu gostei assim, amostradinho. Amostradinho, usando sua própria motocicleta para praticar ações criminosas aqui em Mossoró, como assaltos. Foi o que aconteceu ontem, logo no finalzinho da manhã, quando um estudante adolescente saía da escola, ali no bairro Nova Betânia, nas proximidades ali do Abel Coelho, quando o dono dessa moto abordou a criança com grave ameaça e tomou seu celular de assalto. Após o roubo, a equipe da delegacia especializada em furtos e roubos, ADFU, juntamente com policiais da 42ª DP de Areia Branca, entraram em diligências e conseguiram, através de informações, localizar o homem que estava nessa moto praticando assalto. Fabiano Nilton Andrade Vieira. Com ele, os policiais encontraram quatro celulares, dentre eles, o da vítima do assalto lá no bairro Nova Betânia. Os outros três celulares, uma vítima já o reconheceu, né, a motocicleta que foi assaltada. E o Fabiano agora foi feito aqui na ADFU o auto de prisão em flagrante. Ele foi encaminhado ao sistema prisional e na manhã de hoje, por volta de 11h30, ele passou por audiência de custódia, onde a justiça homologou o auto de prisão em flagrante e converteu essa prisão em flagrante em prisão preventiva. Ou seja, o Fabiano permanece no sistema prisional à disposição da justiça. Ele foi preso na Presidente Dutra, ali nas imediações do posto em troncamento. A equipe do Ronda Policial conversou com o delegado Paulo Torres, da ADFU, a respeito dessa ação rápida, minutos depois, onde conseguiu prender esse homem suspeito, não só desse assalto, mas também de outros roubos aqui em Mossoró. Ontem a Polícia Civil, por meio da ADFU Mossoró, com o apoio da 42DP de Areia Branca, a gente conseguiu capturar um homem de 34 anos em flagrante delito pelo crime de roubo. Nós recebemos a informação de um assalto por volta das 11h45 no bairro da Nova Betânia. Desde então, a equipe já empreendeu diligências para tentar localizar esse autor. Esse autor que já estava no radar da Polícia Civil, que ele vinha praticando diversos roubos, usando essa mesma motocicleta, uma Honda de cor preta, durante os últimos 15 dias. Então, a equipe recebeu a informação de que ele estaria ali pela imediação da Avenida Presidente Dutra e conseguiu fazer a abordagem. Com ele foram encontrados quatro celulares, dentre os quais um da vítima que foi assaltado horas antes. E aqui na delegacia ele ficou em silêncio? Isso, ele ficou em silêncio e a gente respeitou esse direito condicional dele. E os outros três celulares estão sendo aí checados para ver se são de procedência duvidosa? Isso, esses três celulares que estão aqui, um deles, uma vítima já reconheceu e nós esperamos ela daqui segunda-feira para fazer os procedimentos. E essa outra vítima também era outro adolescente, que tudo indica que ele agia covardemente, assaltando apenas crianças e adolescentes. Olha, a moto aí, né, com adesivo... Coloca aí, Márcio, por favor. Só a imagem da moto com adesivo, aí ficou muito fácil, né? A moto com esse adesivo aí, certamente as vítimas relataram para a polícia que a moto usada para fazer o assalto tinha esse adesivo, aí ficou fácil para a polícia identificar e localizar e fazer a prisão desse homem que vinha praticando assaltos em Mossoró. E como o próprio delegado disse, as vítimas geralmente, né, quase todas eram crianças ou adolescentes.